2019. As informações apresentadas no quadro têm como referência o número total de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2018. Então, isso é importante. Todas as porcentagens que você vê nesse quadro é em relação ao total de inscritos no ENEM 2018. Perfil dos participantes. Homens, 40,9%. Mulheres, 59,1%. Ou seja, do total de inscritos no ENEM 2018, 40,9% homens, 59,1% mulheres. Situação escolar, já concluiu o ensino médio. Aqui a presta tem que prestar mais atenção. Do total de inscritos, 58,7% já concluiu o ensino médio. 29,7% concluinte em 2018. Você vai concluir nesse ano em que está acontecendo a prova, 2018. E a prova vai ser no final do ano e ele vai concluir também no final do ano o ensino médio. 10,7% vão concluir após 2018. Então, eles não concluíram ainda. Concluíram o ensino médio só no ano seguinte. Daqui a dois anos ainda estão no caminho. Não vão terminar. E aí vem não estar cursando o ensino médio. 0,9%. O que está subentendido desse gráfico? Porque a pessoa que já concluiu o ensino médio, você concorda comigo que ela também não está cursando? Ela já concluiu, ela não está cursando. Mas como esse gráfico começou com já concluiu e aí concluinte em 2018 e não está cursando, você entende que esse 0,9% são as pessoas que não estão cursando e também não concluíram. Essa era a grande sacada. Esse 0,9% são as pessoas que quem já concluiu também não está cursando. Por que tem duas medidas separadas? E por que foi nesse sentido, de cima para baixo? Primeiro que eu coloco quem já concluiu, que finalizou, ponto. Quem vai terminar esse ano, que é o ano da PRO, 2018. Quem vai terminar depois de 2018 e, por último, não está cursando o ensino médio em uma porcentagem pequena só. Então, porque essa pessoa que já concluiu também não está cursando o ensino médio. Ela já terminou? Por que ela estaria cursando o ensino médio? Concordam comigo? Então, quem lê isso aqui rápido, parece que está claro. Mas quando vem a pergunta aqui, sabe-se que entre as pessoas inscritas, 49.500 não concluíram nem estão cursando o ensino médio. Deste modo, o número de mulheres inscritas para o Enem 2018 é de aproximadamente... Então, esse 49.500, eu acho que quem lê com pressa, eu lembro que eu dei uma travada e voltei para ler com calma, pode pensar que é quem não concluiu ou não está cursando. Que ele pegaria aqui, concluinte em 2018, porque não concluiu, concluinte após também não concluiu e não está cursando. E somasse essas porcentagens para dizer que dá 49.500. E dá errado. Por quê? Não concluiu e nem está cursando é somente essa linha aqui, a última. Não concluiu nem está cursando. Por que você entende isso? Olhando de novo a tabela, aqui é quem já concluiu. Porque quem não concluiu, como eu falei, quem não está cursando, podia ser aquela pessoa que já concluiu. Mas aí ele estaria que estar... Esse pessoal aqui que já concluiu, eles seriam o mesmo, né? Ou pelo menos esse aqui, não está cursando, teria que pegar todo mundo que já concluiu e quem nunca nem fez. A porcentagem dessa aqui teria que ser essa mais alguém, teria que incluir esse conjunto. Será que eu estou viajando muito para vocês? Será que alguém pensou que nem eu, assim, leu a primeira vez e ficou assim? É só isso aqui, eu só estou falando, explicando melhor, para quem achou que essa questão era para somar essas três porcentagens para dizer que era 49.500, que era o concluinte em 2018, porque é o que acontece na maioria das questões, né? Ele te dá várias, aí você soma algumas para dizer que é o total que dá ali, do total que dá o número que ele falou. Mas na verdade, quem não está cursando, não concluiu nem está cursando, é só essa linha. Do jeito que ele falou que vai falar duas coisas, parece que você tem que juntar dois conjuntos aí, mas não tem. Essa linha de quem não está cursando, é só de quem não concluiu nem está cursando, porque quem já concluiu já ficou na primeira linha aqui. Pensa bem, se você foi esse que ficou com o nó na cabeça de causa disso, pensa nisso que eu estou falando, como você desdá esse nó, como você solta esse nó. Eu leio de novo aqui, já conclui esse no médio, esse aqui já terminou, fez e terminou, esse aqui concluiu esse ano, esse aqui vai concluir depois, esse aqui não está cursando. Como ele está aqui, é uma posição pequena, ele não está cursando, nem concluiu. É o que ele está procurando, é esse aqui. Pronto. Espero que eu tenha conseguido desfazer o nó da cabeça, se alguém teve, ou se só eu teve, me desculpe se eu fiquei enrolando aqui, para tentar explicar, porque na minha cabeça realmente deu esse tchan. Então, quando ele falou não concluíram, nem estão cursando o ensino médio, não concluíram. Ele não está aqui onde você pega o pessoal que vai concluir em 2018. Ah, porque eles não concluíram. Ah, e concluínte, também não concluíram. Só que quem não concluiu, nem está cursando, é só esse pessoal. Porque esse pessoal aqui está cursando. Então, é só esse que não concluiu, nem está cursando. Cuidado para não confundir com... Se fosse não concluíram ou não estão cursando, aí sim. Beleza. Então, 0,9% do total de inscritos no Enem dá 49.500. Vamos escrever isso? 0,9%. Vou até fazer assim dessa vez, porque senão acho que alguns vão ter problema na hora de escrever em decimal. vezes o total de inscritos, que eu não sei quanto é, dá 49.500. Está certo? Ajeitando aqui, 0,9% aqui podia fazer assim, vamos fazer aqui, 0,9% dá 0, tem que colocar mais duas casas decimais aqui. Então, vai ficar 49.500 desse lado. E 0,9% é 0,9 com mais duas casas. Então, vão ficar três casas. 0,009 é o valor decimal de 0,9%. Se você multiplicar por 100, volta a ser 0,9%. Então, cuidado aqui. Se você coloca 0,9, é 90%. Se você coloca 0,09, é 9%. Aquele que é 0,9%. Então, muito cuidado na hora das vírgulas aqui. Pronto. Essa conta aqui vai dar o total de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas é isso que você quer achar? Não. Então, não faz a conta. Deixa indicada. Porque o que você quer é o total de mulheres que representam 59,1% do total. Então, vamos colocar aqui que M, que é o total de mulheres, é 59,1%. Aqui já é mais fácil. Vamos colocar 0,591. 59,1% vezes esse valor que é o total. 49.500 dividido por 0,009. 0,009, está certo? Agora, uma dica. Quando a conta parecer meio cabulosa, meio pesada, escreva, tenta escrever tudo com valores inteiros vezes potência de 10. exemplo, o que eu vou fazer aqui. 0,591, eu vou escrever com 591 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,591. Mas facilita a conta, você vai ver. 49.500, eu vou escrever com 495 vezes 10 ao quadrado. e 0,009, eu vou escrever com 9 vezes 10 a menos 3. Olha aqui como fica um pouquinho melhor. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, corta. 591 é divisível por 3, 9 também. Então, vai ficar 3 aqui. 591 por 3, dá pausa no vídeo, treina aí, dá arredondinho. Eu fiz aqui, cadê? 197. E com a 195, a soma dos algarismos também dá 18, que é divisível por 3. Então, você sabe que dá para divisível por 3. Então, divide, que corta tudo, fica 1. E 495 por 3, dá 1,65. Então, a única conta, aí a conta que sobrou foi de multiplicação. Não esqueça do 10 ao quadrado aqui, mas 197 vezes 195, eu fiz aqui também, dá pausa e treina. Dá 32.505. só que como tem o 10 ao quadrado, eu vou colocar vezes 10 ao quadrado, já tem dois zeros aqui. Como a resposta é em milhões, você conta aqui, coloca 3 casas decimais, 3 casas decimais, então, fica aproximadamente 3,25, na hora seria 3,2505, mas aproximarão em 3,25 o quê? milhões de mulheres inscritas no Enem 2018. Gabarito, letra A. Gabarito,